Olá pessoal, eu me chamo Jefferson Fernandes da Cunha e hoje eu estou aqui para te contar um segredo muito legal que é sobre a importação de roupas e produtos de marca. É, você tem aquele seu amigo que já saiu do Brasil, foi até os Estados Unidos e trouxe aquele bando de mala, aquele bando de ruamba, porque ele pagou muito barato e ele saiu totalmente alegre nessa viagem? Agora eu vou te contar um segredo. Você não precisa ir até os Estados Unidos para comprar essas roupas de marca muito barato. E até, quanto mais, é mais barato do que você ir até os Estados Unidos. Eu vou te contar um método, passo a passo, que te explica como comprar produtos lá dos Estados Unidos, estando no Brasil. Quem vai entregar para você esses produtos é o próprio correio. O correio que você está acostumado a comprar coisas no Brasil funciona exatamente do mesmo jeito. Você entra na loja dos Estados Unidos, escolhe seus produtos, eu te explico como compra, como pechincha, como coloca oferta, como pega produtos em desconto, você compra esses produtos e você recebe no conforto do seu país aqui no Brasil com um correio entregando para você. Você pode estar achando que é muito fácil para ser verdade, realmente é. Ele é um método um pouquinho complicado quando você não tem o caminho das pedras, que é o que eu vou te dar. Você não precisa conhecer ninguém nos Estados Unidos, você não precisa ter amizade, você não precisa ter parentes, você não precisa ir até os Estados Unidos e você vai conseguir comprar esses produtos com ótimos descontos. Agora, Jefferson, por que nos Estados Unidos é muito mais barato que comprar no Brasil? É barato porque ela não tem impostos abusivos como aqui no Brasil, então os produtos têm um preço justo. E mesmo você estando aqui no Brasil, você consegue comprar nos Estados Unidos e comprar pagando muito barato. Você vai pagar mais barato do que aquele seu conhecido que foi até os Estados Unidos, foi no outlet e conseguiu comprar roupas. E falou, nossa, eu falei muito barato numa roupa, você vai comprar mais barato ainda. Para você ter uma noção, uma camisa da Hollister aqui no shopping, ela varia de 120 a 150 reais. E você conseguindo importar dos Estados Unidos, ela vai vir de 30 a 40 reais. É muito barato, é muita economia, não só para você, se você quiser revender essas peças. Ah, Jefferson, eu quero abrir uma pequena revenda, eu quero vender para os meus amigos. Vale muito a pena, você ainda pega um ótimo lucro, tá? Então assim, só para você entender, é muito simples, é um método que eu vou explicar para você passo a passo, você vai entender continuando assistindo este vídeo, mas ele é simples. Você, no conforto da sua casa, compra nos Estados Unidos e recebe no Brasil. É muito simples, muito bacana, com preços ótimos. Você vai conseguir comprar tênis, relógios, perfumes, roupas, produtos, tudo que vende nos Estados Unidos. E o melhor de tudo, com nota fiscal, garantia, é muito legal, é muito bacana. Eu espero que você continue a assistir este vídeo, pois você estava lá no Facebook e agora tem uma oportunidade de mudar de vida, uma oportunidade de economizar muito dinheiro, presentear a mãe, presentear familiares, namoradas. A sua namorada vai adorar receber uma bolsa da Guedes e pagar menos de 100 reais. É muito legal, é muito bacana. E somente produtos originais, produtos vindo diretamente nos Estados Unidos, diretamente no fornecedor. É muito bacana, é muito legal. Continue assistindo o vídeo que você vai entender exatamente como funciona passo a passo. Quero que assista esta apresentação até o final, pois vou lhe contar como você vai pagar até 300% mais barato em produtos e roupas dos Estados Unidos, Peru ou da China. Mas quero lhe fazer um aviso. Não sei por quanto tempo este vídeo ficará disponível, pois estou sofrendo uma forte pressão de empresas aqui do Brasil por revelar esses segredos e explicar como é simples importar produtos. Esse segredo até hoje fica passando de família em família dos grandes e poderosos, onde criam lojas em shoppings e centros de compras vendendo com lucro superior a 300%. Para você ter uma ideia, a camisa da Lacoste aqui no shopping da minha cidade custa 360 reais. E com o meu fornecedor peruano, ela sai por 18 dólares, pouco mais de 50 reais. Se eu lhe contasse o preço que pago em bijuterias, acessórios e eletrônicos da China, você não iria acreditar. Tenho vários exemplos de semi-joias banhadas a ouro, sendo vendidas por menos de 4 dólares. E isso estou falando a preço avulso. No atacado, ele te dá um enorme desconto. As camisas da Hollister que estão na moda e todos os jovens desejam ter esta marca, está saindo no Brasil por volta de 120 a 150 reais. Agora, você sabendo como importar, ela vai chegar no Brasil por volta de 30 a 40 reais. Isto mesmo, mais de 200% de desconto em cada peça. Você não acredita? Então, eu vou lhe mostrar. Dá só uma olhada nessa polo que eu deixei separada aqui. Ela está saindo por 12 dólares. Vou abrir a calculadora aqui com vocês, para ficar simples a nossa conta. Então, se ela está saindo por 12 dólares, geralmente o dólar está a 2,50 em reais, né? Ela sairia por 30 reais. Então, essa polo aqui, que dá para ser vendida por 120, 150 reais. Eu tenho uma dessa em casa e ela está saindo por 30 reais, tá? Esse é o preço que você pagaria nela importando essa Hollister aqui. Agora, eu deixei outro modelo separado aqui também, que ela também está saindo por 12. Um outro modelo de polo, beleza? Estamos falando de camisa polo, que é a que você vende mais barato. Agora, eu deixei um outro exemplo aqui, que são as roupas, que são aquelas camisetas, né? Desde ser polo, são camisetas. Veja só. Todas elas estão custando na faixa de 9 dólares. Lembrando a quantidade de camisetas que você poderia ter da Hollister. Aqui são aquelas mais básicas, aquelas brancas, que eu particularmente gosto muito. Então, aqui, só para você ter uma ideia. A quantidade de camisas da Hollister que você conseguiria importar por 10 dólares, tá? Lembrando que, deixa eu só abrir aqui para vocês, 10 dólares, são 10 dólares, vezes 2.5, que é o real, daria 25 reais. Então, assim, você conseguiria importar qualquer dessas camisetas aqui por 25 reais. E tem umas aqui que não chega nem a dar 9 dólares, ó. Seria mais barato ainda, tá? Isso é uma cabeça de marca direto do site do fabricante. Então, vem direto da Hollister com nota fiscal e original. Você não acredita nisso. Agora, tem um macete aqui também, por exemplo. Essa camisa da Hollister aqui, ela está saindo por 12 dólares, porque existe um macete que nós explicamos no curso, que é você conseguir alterar os preços dos produtos da Hollister. Por quê? Quando você está no Brasil, acessa o site da Hollister, ela te mostra um preço diferente do preço que o americano pagaria. Então, no curso, nós explicamos como que você vai conseguir fazer. De 29, ele caia para 11 dólares. Vou mostrar para vocês aqui o quanto que é essa camisa. Essa mesma camisa, você pode acessar e dar uma olhada nessa camisa, tá? Ela fica em gás, tops e vai em polos, para você conseguir achar ela. Se você entrar com o computador do Brasil aqui, você vai ver que ela vai estar mais cara. Vou te mostrar qual é o preço dela. Vou parar minha conexão. Estou simulando uma conexão dos Estados Unidos aqui, tá? Parei a conexão e agora eu vou atualizar a URL aqui. Dá só uma olhada para quanto ela vai. Então, ela estava por 12 dólares e agora ela está saindo por 29 dólares. Então, esse é o preço de quem não tem isso. Então, se você entrar no seu computador agora e você querer ver essa mesma pola aqui no site da Hollister, você vai pagar 29, quase 30 reais. 30 dólares, na verdade. Isso não vale muito a pena. Agora, se você sabe, os macetes que nós explicamos no curso conecta com uma internet nos Estados Unidos, tá? E você consegue mudar o preço, você estará pagando 12 dólares. Então, assim, é bem simples, explicamos alguns macetes. Esse é apenas um dos macetes que explicamos no curso e vale muito a pena, tá bom? Então, agora, se você atualizar a página aqui, ela vai estar novamente por 12 dólares. É algo muito barato. Então, todas as camisas que você viu aqui, essa também que estava por 30 e agora está por 12, ela também está por causa desse macete que nós explicamos para você conseguir alterar os preços e ver o mesmo preço que o americano paga, tá? Lembrando que a Hollister, ela não envia para o Brasil. Então, você precisa ter um contato nos Estados Unidos, um endereço nos Estados Unidos para que você envie para lá e depois essa pessoa faça o envio para você. Então, no curso nós explicamos passo a passo como isso funciona, lições de 1 a 7 para que seja passado todos os módulos e você entenda perfeitamente como isso funciona. Continue assistindo o vídeo. Viu como é barato e como vale a pena? Ainda está desconfiado, acha que eu estou mentindo que é mais um golpe? Então, eu vou lhe mostrar um testemunho real de um dos meus alunos. Olá, pessoal. Tudo bom? Eu sou o Sérgio, sou aluno do Jefferson Fernandes. Estou aqui para dizer para vocês do curso dele. Eu, assim como vocês, tinha dúvida a respeito. Pô, será que ele vai me ensinar alguma coisa ou será que é certo mesmo ele vai me passar e me enviar algum conhecimento, eu pagando por isso? Ele enviou aqui para mim o passo a passo das aulas dele. Algumas são em vídeo e as outras estão escritas. Eu, particularmente, eu imprimi a maioria. Tudo aquilo que eu pude imprimir com relação a como funciona o sistema de e-mails, como funcionar as questões tributárias e tudo mais. E tenho anotado tudo aqui direitinho como é que eu posso trabalhar, né? Porque a gente tem primeiro que se organizar para poder conseguir começar. Vou mostrar para vocês coisas que a gente pode conseguir importar. Por exemplo, relógio. Relógio, como esse aqui, a gente pode vender agora num preço muito bom porque a gente está pegando num preço bem barato. Entendeu? A gente... Aqui, a outro... Esses dois relógios que eu estou mostrando são diesel. E agora eu vou mostrar também um outro boludo aqui bem legal, automático. Aqui. Então, coisas que a gente aprende mesmo e ele dá o passo a passo. Você pode importar o da China. No caso, isso aqui dos Estados Unidos. Tenho aqui... Você pode pegar o Paulo Rolf Lauren, com um preço super em conta. E você pode vender também um preço bem mais em conta também do que as pessoas encontram nas lojas. Eu aqui eu estou com um monte. O pessoal costuma gostar muito de Hollister. Eu peguei bastante da Hollister aqui. Está tudo misturado. Tem Oakley, tem... Paulo Rolf Lauren, Tommy Hilfiger. Tem bastante coisa aqui. Suplemento que a galera também costuma pedir. Dá só um zoom nessa caixa aqui. Eu peguei alguns. Entendeu? Chinelo Riff. Que a galera costuma pedir. Então, a gente acaba pegando com o preço bem em conta. Entendeu? A gente passa com o preço mais em conta ainda. E a gente pode fazer algum dinheiro legal pra gente. E se você se organizar direitinho, você pode alcançar a sua meta mais rápido. Mas, com relação ao curso do Jefferson, eu, particularmente até agora, eu tenho gostado bastante. Sempre que surge alguma dúvida, ele me dá a oportunidade do suporte. No caso, ele sempre, toda aula, ele tem lá um tópicozinho no final. Se você tem alguma dúvida pra você mandar pra ele. Que ele vai responder pra você no mais rápido possível. Então, assim, galera. Eu, particularmente, estou bem satisfeito até agora. Tem inúmeras opções pra poder importar. Eu posso pegar os Estados Unidos. Do Peru. Posso pegar da China também. Eu, até agora, peguei só dos Estados Unidos. Mas tem todo esse leque de opção pra você tentar. Então, é isso aí. Espero que, se você achar que vale a pena também. Assim, pelo menos pra mim, valeu. Você pode confiar legal que tá em boas mãos. É isso aí. Valeu. Viu a quantidade de produtos e roupas, relógios, suplementos que ele conseguiu importar? Meu curso realmente funciona. E pra provar isso, vou deixar outro testemunho. Veja só. Olá. Eu sou o Danilo Almeida. Sou aluno do Jefferson Fernandes, do site importaprodutos.com.br. E eu estou aqui hoje pra mostrar o pedido que eu fiz, baseando no curso que eu comprei dele e seguir pros passo a passo. Primeiramente, quero mostrar aqui as notas fiscais. São notas originais. E prova pra vocês que os valores que eu paguei de 4, 5 dólares, mais ou menos, foi um valor real. Então, chegou direitinho as notas. Tudo certinho do meu pedido, da forma que eu fiz. Do jeito, seguindo os passo a passo do curso, eu consegui importar camisetas da Polo, como você pode ver aqui, da Polo, mais uma da Polo. Consegui importar camiseta da Hollister, pode ver aí que é original mesmo, entendeu? Aqui, ó, original, Hollister, tudo certinho. Não vem danificada, vem bem embrulhadinha, certinha. Daqui, ó, já é uma encomenda grande que eu fiz de camisetas Aeropostale, que foi a minha primeira encomenda tão grande que eu fiz. E ali na nota fiscal, você viu que eu estava pagando 4 dólares, 5 dólares, dos máximos 7 dólares. E aqui, você vê aqui na etiqueta o valor que é. E no curso, ele ensina como conseguir fazer pra ter esse desconto todo. Então, eu tô aqui pra provar pra vocês que o curso é bom, que vale a pena comprar, que vale a pena fazer as aulas, seguir o passo a passo. E olha, acho que você não vai se arrepender. Tem esse relógio aqui também que eu comprei, da Nixon, comprei pra uso pessoal. No mercado livre, você acha esse relógio aqui por 1.500, 2.000 reais. O mais barato, sem garantia, sem nada, você acha por 500 reais. Eu comprei super barato lá, importando. Então, eu aconselho você, se você tá em dúvida de comprar ou não o curso, a videoaula dele, eu aconselho você a comprar, fazer o curso, e seguir o passo a passo que ele ensina, que você vai conseguir importar isso e muito mais. Você tá mais convencido agora? Realmente, provar que os alunos conseguiram importar, que o curso realmente dá certo, te dá uma confiança maior, não é? Mas continue assistindo que eu vou te mostrar mais coisas e mais provas de que realmente o curso funciona e que vale a pena. O que estou lhe propondo é uma mudança de vida. Depois deste vídeo, a sua vida não será mais a mesma. Meu curso vai lhe ensinar passo a passo como conseguir comprar e realizar a importação desses produtos originais e com nota fiscal, comprovante de autenticidade, produtos originais. Mas hoje, estou aqui para lhe dizer que abri oficialmente as vagas para o meu curso VIP de como importar produtos e roupas de marca. Mas antes, quero lhe dizer o que o meu curso, ele não vai ser. Ele não será um amontoado de links e fornecedores sem reputação jogados em uma lista. Ele também não será um curso copiado, como estes que existem no mercado. Nossas aulas são gravadas com foco em nossos alunos e suas reais necessidades e dúvidas. Meu curso, além de lhe ensinar a como importar produtos, que é algo lucrativo e por si só já valeria o valor do curso, acredito que a consultoria e o suporte e o atendimento serão o meu maior diferencial. Você contará com o suporte passo a passo em suas compras e negociações. Nossa equipe vai lhe ajudar em todas as etapas, lhe auxiliar na tradução e conversação com o fornecedor. Iremos lhe ensinar a como conseguir descontos e promoções. Saiba como consultar a reputação do vendedor e saber se a sua compra é segura. Nossa equipe irá lhe ajudar nesse processo, pois seremos os seus consultores. Às vezes, você já teve acesso a outro curso, onde teoricamente lhe ensinava como importar e talvez tenha ficado com medo de comprar e se aventurar em uma outra língua, ou pela distância e falta de segurança em realizar suas compras. Então, se a sua preocupação é o medo e a falta de segurança em realizar compras em outro país ou via internet, pode ficar despreocupado, pois nossa equipe irá fazer uma análise de risco e lhe daremos total suporte em suas compras, para que você fique tranquilo e com ótimos lucros. O que estou lhe oferecendo, nenhum outro oferece, que é o suporte total. Nossa relação será tão bacana que eu vou conhecer cada aluno pelo nome. Hoje, grande parte dos produtos que temos no Brasil é importado. Existem empresas que estão ficando milionárias usando este mesmo método que iremos lhe ensinar. Antes de falarmos sobre quanto você terá que pagar por essa incrível oportunidade de estar adquirindo hoje o curso de Como Importar Produtos, veja os bônus que irá receber. Primeiro brinde. Vou lhe ensinar a como montar uma loja virtual com aparência profissional, como esta que vou mostrar agora. Será o visual de uma loja que você vai aprender a montar. Então dentro do meu curso você vai ganhar esse brinde, você passa o mouse e troca as fotos, olha que bacana. Aqui nós temos os produtos visualizados recentemente, filtro por preço, os produtos que foram mais vendidos na loja, como miniatura. Aqui você aprenderá a fazer um banner nesse estilo que é bem bacana, acaba vendendo bem legal. Essa loja já é responsiva, então dentro do iPhone ela vai ficar, ela vai se modular, dentro de um iPad ela vai se modular e vai ser uma coisa bem legal para você conseguir novos clientes, porque hoje os acessos eles vêm muito por meios móveis, via smartphone ou via tablet. Então essa loja já vai estar adaptada, então você vai aprender a montar exatamente essa loja. Aqui você pode dar um adicionário para o carrinho, olha que bacana, o item já vai para o carrinho, você pode favoritar, colocar numa lista de favoritos. Então aqui o carrinho, ele mostra o que está dentro do carrinho já, esse efeito DJ Car bem bacana, aqui tem o esquema de busca para você buscar, aqui em cima nós temos uma busca um pouquinho mais avançada, mas ela é bem legal também, a área de carrinhos. Algumas coisas na loja eu não traduzi ainda, vou traduzir junto com vocês, porque eu vou explicar para vocês como que vocês fazem isso. Isso aqui é uma ferramenta para WordPress, chamada WooCommerce, ela é gratuita, os temas, alguns temas são pagos, porém a ferramenta é gratuita e ela funciona dentro do WordPress mesmo. E eu vou explicar para vocês como vocês irão fazer para montar e deixar exatamente nesse visual que você está vendo, bem legal, bem bacana, você pode pôr a tag de promoções, você pode fazer algo bem legal, bem maneiro para vocês, olha só como fica bonito esse banner, ele tem um efeito bem bacana, ele tem uma pegada toda legal de ser feito, bem fácil de modificar, bem fácil, nós vamos passo a passo, vou explicar a vocês desde como está o WordPress, a como vai deixar essa loja configurada. Dentro dela vai ter um módulo de entrega dos correios, para você mandar via PAC, via CDEX, vai ter o módulo do PagSeguro e do Bcash, então se você usa o PagSeguro e o Bcash para receber a forma que você vai estar pagando aqui dentro do site, então o seu cliente vai entrar e vai pagar de alguma forma, ok? Então vai estar tudo automático, o preenchimento de CEP é automático, o cara coloca o CEP lá dentro, já vai preencher todos os dados, é uma loja bem bacana, bem legal, vou explicar para vocês aqui o detalhe do produto, como que seria, tá? Isso aqui são produtos fakes, apenas para vocês terem uma ideia, se vocês quiserem ver essa loja funcionando, tá? Ela está na URL importarprodutos.com.br barra loja, essa loja que nós vamos estar fazendo junto, tá? Para você ter uma noção bem legal, até aconselho você entrar nessa URL que eu falei, para que você consiga ter uma noção do potencial da loja que você vai ter, essa loja você pode vender para outra pessoa, você pode montar uma loja para você, não sei o que você vai fazer, mas é um nicho bem legal, tem pessoas que pagam muita grana para ter uma loja virtual nesse estilo e não chega nem perto dessa que eu vou mostrar e vou ensinar para vocês, olha, tem o zoom na foto no estilo Netshoes, bem legal, bem bacana, tá? Olha que legal, você dá aquele zoom, informações técnicas, informações para você compartilhar, mandar por e-mail, tá? Aqui são as tumbzinhas com as outras fotos, pode passar as fotos por aqui também, pode ver no caso dessa foto aqui, ó, na próxima foto aqui, ó, você pode ver o zoom dela, que fica bem legal, olha, ele é só que bacana. Os produtos relacionados, você pode falar aqui, esse produto aqui relaciona os produtos que você quer aqui embaixo. É uma ferramenta bem completa e funciona dentro do próprio WordPress, ok? Então você vai ter forma de pagamento, você vai ter o carrinho, você vai ter a lista de favoritos, você vai ter uma descrição, você vai conseguir vender o seu produto. Então tudo que você importou, você trouxe em grande quantidade, vindo da China, vindo dos Estados Unidos, do Peru, Venezuela, não sei como que você vai fazer, mas você vai conseguir vender esses produtos sem pagar lojas, sem pagar hospedagem para ninguém, usando a sua própria hospedagem que você tem hoje. Se você não tiver essa oportunidade de uma hospedagem, para hospedar seu site normal e assim você instala lá dentro e tem essa loja virtual nesse padrão bem legal. lembrando que ela é responsiva, já funciona 100% e nós vamos passo a passo. Não é nada difícil, nada complicado, é bem simples, você vai se surpreender com a facilidade que é deixar essa loja desse jeito aqui para você conseguir vender. Ela funciona automático, se você for o cara pagar no PagSeguro, já volta para cá falando que está pago, você já pode entregar o produto, é bem legal, tem uma administração bacana, a parte para cadastrar produtos é super tranquila, é loja que eu vendo e utilizo. Eu sou webdesigner também, então acontece, eu já montei várias lojas dessas para vender, mas vendi essas lojas por 2, 3 mil reais, porque é o preço que geralmente as pessoas cobram, ou você aluga, eu não sei como você vai fazer, ou se você vai fazer apenas para uso próprio, mas eu vendi essas lojas por 2, 3 mil reais. Então é um bônus bem bacana para você aprender, nunca fiz essa aula antes, mas vai ser um bônus exclusivo para você que for meus primeiros clientes. Então são 50 primeiros que vão ter acesso a isso. Não mais, não adianta depois de uma semana, duas semanas você está assistindo esse vídeo e você fala, Jefferson, mas eu quero o bônus lá para montar a loja, ela vai ter um preço diferenciado, então vai ter o valor do curso e vai ter o valor desse bônus. Esse é um bônus exclusivo para 50 primeiros pessoas. Então se você quer, além de importar, também vender na internet, sem pagar mensalidade, sem pagar nada, e ter uma loja profissional responsiva dentro de iPhone, dentro de iPad, a sua chance vai ser dentro desse curso. Então continue assistindo a apresentação que você vai saber em detalhes e todos os bônus que você irá ganhar. Só esse brinde eu poderia vender tranquilamente por 470 reais, mas para você sairá de graça. Isto mesmo, vou ensinar sem nenhum custo e como brinde a montar uma loja profissional com um layout maravilhoso para você poder vender seus produtos. Veja o quanto meu curso pode lhe ajudar a ser um empresário de sucesso e a conquistar a sua independência financeira. Segundo brinde, como importar perfumes importados. Este brinde vou lhe ensinar passo a passo como conseguir importar perfumes importados com até 200% de desconto, como o 212 Sexo da Carolina Herrera, que é vendido aqui no Brasil por 400 reais, e você vai conseguir importar por 125 reais. Terceiro brinde, como importar suplementos. Você vai aprender a importar suplementos de 200% a 300% mais barato do que os preços praticados aqui no Brasil. Pós e pré-treinos mais famosos do mundo estará à sua disposição com um preço justo. Quarto brinde, como importar relógios de marca. Relógios como Invicta, Diesel e grandes marcas com 200% de desconto. Somente relógios originais e com nota fiscal. Você vai descobrir como importar e quais são os melhores fornecedores. Quinto brinde, como importar tênis. Os melhores tênis originais da Nike, Adidas, Mizuno, com descontos de 200%. Somente os tops de linha. Modelos que nem chegaram a ser vendidos aqui no Brasil você vai conseguir importar. Somente originais, garantia de autenticidade. Sexto brinde, como importar produtos da Apple e Samsung. Você já ter um iPhone, Samsung e smartphones mais cobiçados do mundo? Nosso curso vai lhe ensinar passo a passo como importar e se livrar das taxas. Mas antes, preciso lhe fazer um alerta. Não sei por quanto tempo vou deixar este curso online, pois a nossa turma terá um número de alunos reduzidos para que eu possa dar atenção total e um ótimo suporte a todos os meus alunos. Agora, vamos falar sobre o preço. Algumas pessoas que tiveram acesso ao curso antecipadamente gostariam que eu colocasse o curso pelo valor de R$ 697,00. O que eu acho justo pela qualidade e o mais importante, que é o suporte à consultoria. Porém, nessa nova etapa da minha vida, quero conseguir ensinar o máximo de pessoas a como conseguir economizar um bom dinheiro. E acredito que o valor que o curso vai estar será acessível para todos. Meu curso não sairá pelo valor de R$ 697,00 e nem a metade disso. Vou manter por um tempo limitado e com números de alunos reduzidos para conseguir dar suporte VIP a cada aluno. Então aproveite, pois este desconto não ficará disponível por muito tempo. Até hoje, fico com vergonha quando me perguntam quanto paguei pela minha camisa da Aeropostale. Digo que foi R$ 4,00. Meus amigos não acreditam, e você também não pode acreditar. Mas será este o valor em média que irá pagar nas camisas de marcas e roupas importadas. Lembrando que você vai poder importar perfumes, produtos da Apple, Samsung, Keno, relógio, tênis, enfim. Tudo que for permitido importar, você saberá as etapas para realizar as suas importações. Veja, este fornecedor exclusivo que tem nos Estados Unidos. Dá uma olhada na quantidade de coisas que você vai poder importar. Tudo original, com nota, tudo bonitinho para vocês. Relógio, tênis, camisa, blusas, carteiras. Veja só essa carteira de couro, coisa mais linda que eu vou estar pegando para vocês. Essa carteira é muito difícil, é uma carteira da Tome. Ela vem com couro muito bacana, original, e você vai conseguir estar importando também. Esse fornecedor é ótimo, ele tem vários produtos bacanas e eu passo ele também no curso para você. Dá uma olhada nesse relógio, coisa mais linda. Esse relógio é da Diesel, coisa bacana, bonita mesmo. Então, camisa da Aeropostale, camisa da Hollister, essa Hollister simples que ele tem. Então, assim, esses tênis todos originais. Não estamos falando de réplicas, estamos apenas falando de coisas originais. Preço que sai um preço muito bacana, você paga muito barato lá fora. Dá só uma olhada na quantidade de coisas que você pode estar importando. Veja só, é perfumes, tudo de forma muito bacana. Veja só que ele tem nota de tudo. Então, assim, sacolas, tudo que vem diretamente do fornecedor ele consegue entregar para você. É um fornecedor muito bacana que também é passado dentro do curso. Olha só a quantidade de roupas e produtos que são importados da Hollister. Somente produtos originais. Dá só uma olhada nesse fornecedor exclusivo que vende Hollister, pendigap, ele vende várias coisas e vai estar dentro do curso. Você viu o vídeo anterior dele, ele mostrava algumas compras, olha só a quantidade de compras que esse fornecedor faz. É uma compra muito bacana, você vai conseguir importar suas Hollister, você vai conseguir importar sua Aeropostale, tudo bonitinho, na caixa, no mesmo papel como se estivesse exatamente nos Estados Unidos. Foi um fornecedor top, somente produtos originais, com autenticidade. Dá só uma olhada na quantidade de coisas que esse fornecedor consegue entregar. Ele é muito bacana, super de confiança, eu já comprei várias vezes com ele. Dá só uma olhada na quantidade. Nós não estamos falando de réplica, não, nós estamos falando de peças originais. Tem aquele cheirinho de roupa nova, cheirinho de roupa original. Etiqueta, tudo bonitinho para você. Vai chegar na sua casa, você compra pela internet e chega na sua casa. É bem tranquilo, olha só a quantidade. Eu fico impressionado com esse vídeo, porque realmente é um fornecedor muito bom. Ele tem todos os tipos de roupa, tem todos os tipos de coisas que vendem nos Estados Unidos. Você vai conseguir importar e com sucesso. Só uma olhada na qualidade das roupas. Está mostrando centenas de peças que ele tem. Fornecedor exclusivo, muito bacana. É entregue para você quando você realiza o pagamento do curso. Você já pode comprar diretamente com ele. Fornecedor muito bacana. O curso vai estar pelo incrível preço de R$197. Isto mesmo. Porém, eu não posso garantir e lhe dizer por quanto tempo ele ficará por este valor. Então aproveite e compre agora. Logo abaixo deste vídeo, existe um botão com o nome Garantir Minha Vaga. Garanta antes que acabe o tempo e você fique fora dessa nossa turma. Ao clicar no botão, você será enviado diretamente para uma página de finalização de compra, super segura, onde você precisa inserir seus dados e informações de pagamento. Pode ficar 100% tranquilo, pois sua compra é segura e confiável. Sua compra pode ser parcelada em até 12 vezes no cartão de crédito. Se optar escolher pelo boleto bancário, precisa guardar de 1 a 3 dias úteis para que seja compensado o seu boleto. Após o pagamento, você receberá automaticamente um e-mail com seus dados de acesso para poder assistir as videoaulas online e começar a ter o seu suporte garantido. Veja uma demonstração do painel do curso. Assim que você realizar o pagamento do curso, é enviado por e-mail automaticamente o seu usuário e senha. Você vai precisar entrar no link que está lá dentro para acessar o curso. Você vai entrar aqui, você vai entrar nessa tela. Aqui você vai colocar o seu usuário, que foi mandado para você no seu e-mail. E vai dar o entrar. Após entrar, você vai ter essa parte aqui, que é uma parte de personalização. Aqui são os cursos que você tem direito. Eu vou dar aqui para salvar a senha. Aqui são os cursos que você já comprou. No meu caso aqui eu tenho uns 3 que atualmente eu trabalho. O curso de loja virtual é um brinde. E o curso de importar roupas e produtos é o que você acabou comprando. Aqui você pode colocar o seu nome, seu sobrenome, uma frase. Personalização sobre você, para as pessoas saberem quais são o seu Facebook, seu Google e assim por diante. Aqui você pode estar subindo uma foto sua para personalizar e ficar mais legal lá para eu saber quem realmente é você. Tudo bem? Chegando nessa página você vai clicar aqui, importar roupas e produtos, que é o curso que vai estar liberado para você. Você não vai clicar aqui em estudar agora porque você já tem acesso, você já comprou. Você vai vir aqui, seja bem-vindo, comece aqui. Esta aula aqui é a aula onde eu vou estar explicando para vocês como que você faz para estar usando o portal. Então aqui nós temos o módulo 1, que é importando dos Estados Unidos. Estou aqui escolhendo frete, realizando declaração, juntando pacotes, como comprar na Hollister, como comprar na Amazon, no eBay, na Best Bay, na Ralph Lauren, na Victoria Secrets e assim por diante. Está vendo? Módulo 2, importando da China, comprando da China, fornecedores originais da China. Isto aqui é muito difícil ter, como fazer dropship, importando do Peru. O módulo 4 aqui, que são processos burocráticos, isso eu nunca vi nenhum curso ter. Então aqui, como não ser tributado, como importar de lojas que não aceitam cartões do Brasil, como contestar uma tributação, como calcular a taxa de alfândega se caso você for tributado, como emitir cartão de crédito direto nos Estados Unidos, como fazer uma declaração simplificada, o que é uma unidade de tratamento internacional. Rastreamento de pacotes e encomendas, comprando no exterior, e aqui sistemas de importa fácil do Correios. Isto aqui é muito difícil, eu quase não vejo ninguém explicando sobre isso, tá? Aqui nós temos o módulo de fornecedores nacionais, que são fornecedores que têm roupas importadas aqui no Brasil e vendem atacado. Vale muito a pena, você não precisa esperar para a encomenda chegar. São roupas da Lacoste, da Tome, que já estão aqui no Brasil. Você pode comprar diretamente deles, pagando um preço bem mais barato do que é vendido aqui no Brasil, ok? Temos aqui fornecedores de perfumes, de relógios, suplementos, cosméticos, eletrônicos, brinquedos, instrumentos musicais, peças de carros antigos, fornecedores de bicicletas e peças, e aqui tabela de medidas, para você saber quais são as medidas praticadas naquele país. Por exemplo, um tênis 38 no Brasil não é um tênis 38 nos Estados Unidos. Então você vai saber como fazer essa conversão para comprar certinho o tamanho exato, tá? Então atualmente tem esses módulos. Você que já é aluno do curso, você já sabe que sempre eu atualizo. Então você está olhando essas aulas aqui, que é como ter um cartão de crédito internacional, mudando isso aí para ter descontos, tá? Então aqui são 1, 2, 3, são várias aulas, porque você pode perceber que você vai ter acesso a todas elas, tá? Aqui embaixo de cada aula dessa tem esse Preciso de Suporte. Você aqui vai colocar o seu e-mail, tá? Vai colocar aqui a sua descrição da sua dúvida e vai clicar em Enviar. Assim que você enviar, chega para mim aqui e no máximo de 24 horas a sua dúvida é respondida. Lembrando que também temos um grupo no Facebook de alunos, onde eles colocam a dúvida lá, às vezes é mais rápido respondida, mas o prazo máximo de uma resposta que você vai guardar é de 24 horas, é bem rapidinho. Geralmente eu respondo em 1, 2 horas, é bem tranquilo, tá? Então todas as aulas aqui, por exemplo, se nós fôssemos ver aqui, por exemplo, mudando o seu IP. Essa aula aqui, então o vídeo da aula vai aparecer aqui, tá? Então aqui nós temos uma aula que você vai dar play aqui, e a aula vai sendo carregada. Essa aula tem áudio, tudo bonitinho, tá? Não é a sua. Para poder... Você passa seus dados para a empresa e ela tiver a internet. Você dá play e pode assistir. Essas aulas ficam online, você vai estar acessando com o seu usuário e senha. E aqui, se tiver alguma dúvida, você preenche. Automaticamente eu vou saber que você está falando sobre essa aula aqui e já te respondo, tá? Mesma coisa de como você vai comprar no eBay, como você vai comprar na Best Bay, como você vai comprar na Amazon, que existe muita coisa na Amazon que não é entregue no Brasil. Eu explico para vocês como vocês fazem. É bem tranquilo, tá? Então esse é o visual só para vocês matarem a curiosidade de como que é dentro do curso. Se você vir na linha Cursos aqui, ó, e você vir aqui, atualmente eu tenho esses cursos. O Loja Virtual é um brinde que eu estou dando para vocês. Então aqui nós temos as aulas também, mesma coisa. Você vai clicar aqui, você vai assistir a aula, tá? E vai aprender a montar a sua loja virtual. Tudo bem, pessoal? Continue assistindo o vídeo que eu vou te explicar mais detalhes de como que funciona o meu curso. Você também vai receber acesso ao grupo secreto no Facebook, onde todos os alunos do curso interagem e ajudam uns aos outros, tudo moderado pela nossa equipe. Esse grupo é bem bacana, os próprios alunos tiram dúvidas, eles mesmos se ajudam e é bem legal. Nesse grupo, os próprios alunos dão dicas de fornecedores e promoções. Assim, juntos somos mais fortes. Nesse grupo, todos os alunos do curso juntos, então eles têm alguns fornecedores deles, eu tenho os meus, nós temos dicas, é bem bacana, a interação é bem legal. E a única coisa que você precisa fazer nesse grupo é fazer amizades. Então a nossa regra lá é fazer amizades. Junte-se a mais de 400 alunos e tenha você também sucesso em sua vida. Se você ainda tiver qualquer dúvida sobre o meu curso, vou lhe oferecer uma garantia de 30 dias. Isto mesmo, você não terá nenhum risco, é só me enviar um e-mail. Não irei fazer nenhuma pergunta, pois acredito em sua honestidade. E sei que seu julgamento será sincero, caso eu não puder lhe ajudar, acho justo você pedir o seu dinheiro de volta. Então você tem 30 dias para averiguar, assistir todo o curso, ver se realmente vale a pena para você, se é isso que você deseja, se caso você não gostar do curso, achar ele ruim e fraco, pode pedir o seu dinheiro de volta que eu vou devolver cada centavo. Suas opções agora são apenas duas. Continua comprando produtos em média de 300% mais caro aqui no Brasil? O Aprende é como importar e se livra desses impostos e preços abusivos do Brasil. Ainda pode abrir sua empresa e revender esses produtos, ganhando um bom lucro vendido para amigos, familiares ou pessoas que você vai divulgar na internet. Você vai ganhar um ótimo lucro. Quero lhe agradecer por ter assistido esse vídeo até o final. E te vejo dentro da área de membros. Agora fique com os depoimentos dos alunos do curso. E decida-se, R$197 é um preço promocional e não ficará por muito tempo esse valor. Então agora, veja o que os alunos do curso estão falando e junte-se a nossa equipe. Junte-se aos nossos alunos de sucesso. Um forte abraço e até mais. Olá galera, meu nome é Fábio, falo aqui de São Paulo. Vou deixar registrado aqui meu depoimento sobre o curso do Jefferson. do importar produtos. Eu adquiri o curso em maio e de lá para cá venho comprando, as mercadorias vêm chegando certinho. Está certo que algumas demoram para chegar, mas isso é padrão, não tem jeito. Mas funciona. Pode adquirir o curso, que o curso é bom e tem funcionado sim, com as coisas que tem chegado certinho. Eu vou mostrar para vocês. Tá bom? Vamos lá. As camisas chegaram ontem, chegou certinho. As camisas valem a pena. Compra lá fora com um preço muito bacana. As camisas vieram no Peru. Os relógios. As camisas vieram nos Estados Unidos. Perfumes vieram nos Estados Unidos. Que eu comprei o curso e estou colocando em prática. Está valendo a pena sim, tá bom? Então, é isso aí. Obrigado, galera. Um abração aí para vocês aí. A gente se encontra no Face aí, tirando as dúvidas aí, um com os outros. Obrigado, um abraço. Obrigado, um abraço. Então, pessoal, beleza? Estou aqui fazendo esse vídeo aqui para falar que estou super satisfeito com o curso que o Jefferson elaborou. É fácil, muito bem explicativo, não tem dúvida. E contando também que ele dá todo o suporte aí para qualquer dúvida que, por acaso, aparecer. Pode ficar tranquilo. O Jefferson é de confiança. Valeu, pessoal. Boas compras aí. Olá, galera. Vim aqui falar sobre o trabalho do Jefferson Cunha. É um trabalho super interessante para a galera aí que quer fazer um extra aí. Tem um mês já que eu adquiri o curso dele. Já estudei. E minhas primeiras mercadorias que eu encomerei dos Estados Unidos estão chegando já. Estão a caminho. Então, qualquer dúvida que você tiver, ele esclarece. É um curso, vamos dizer, se você tiver foco, interesse de ganhar dinheiro, é um curso que é muito interessante. Hoje, para mim, é um extra. Porém, amanhã pode ser uma renda principal. Então, indico que todos, é um cara de confiança. Pode adquirir o curso. Também no começo, eu tive também esse pouco de receio de, talvez, gastar esse dinheiro aí. E, talvez, com dúvida no trabalho dele, ou se eu ia receber essa teleaula. E conseguir entender todos os vídeos dele, 100%. Aprovadíssimo. Indico qualquer um aí. Beleza, pessoal? Boa tarde, amigos. Eu sou o Rodrigo. Sou do Rio de Janeiro. E eu venho aqui para poder compartilhar a aquisição do curso que eu fiz do Jefferson, de como importar roupas, produtos. Eu posso dizer para você que é um curso muito bom. Eu fiz, aprendi bastante. Já fiz duas importações. Já chegou os meus produtos. Já ganhei dinheiro. E o que eu tenho para dizer do curso, é que o Jefferson, ele realmente te ensina com a maior clareza, com a maior simplicidade, com a maior paciência, que realmente, para ensinar é difícil. Mas, com o Jefferson, você realmente aprende. E ele ainda te explica como você montar sua loja virtual, o seu site. Ele te dá um suporte através de e-mail, através da plataforma do curso. E que eu posso dizer para você hoje que o curso realmente é bom. Se você ainda está em dúvida de adquirir o curso, Se você ainda está em dúvida, achando que não vai aprender, eu posso dizer, compra o curso, que você realmente vai aprender a importar produtos, vai aprender a importar roupas, vai ganhar dinheiro. E além do curso, eu posso te dizer que você, é um meio de você fazer novas amizades. E eu garanto para você, eu indico, compra com a maior satisfação. Uma boa tarde, um grande abraço. Olá, galera. Me chamo Rodolfo. Estou aqui para falar um pouco do curso Como Importar Produtos, do Jefferson Cunha. Fiz o curso recentemente com a minha esposa. O curso é excelente. O curso possui uma lista muito grande de fornecedores, de confiança, que te atendem prontamente. O Jefferson também dá um suporte muito bom. Qualquer dúvida, pode mandar um e-mail para ele, que ele vai te responder. Não vai te deixar na mão. O que eu tenho para falar para quem está interessado, que é um ótimo investimento. E Jefferson Cunha está de parabéns. Valeu, galera. Olá, me chamo Marcio Siqueira. E estou aqui para dar um depoimento sobre o curso do Jefferson, que é o Como Importar Roupas e Produtos. Bom, eu sou importador há mais de quatro anos. Já importo suplementos, roupas, tênis, perfumes e muitos outros produtos. Mas resolvi adquirir o curso do Jefferson porque acreditava que era uma metodologia diferente e que traria a mim conhecimento mais avançado sobre importação. E eu estava certo. O curso do Jefferson, ele possui uma metodologia completamente diferente dos outros cursos que você pode encontrar no mercado. Além de detalhes que mesmo eu, após quatro anos importando, não sabia desses detalhes que ele ensina no curso. De uma maneira simples e de uma maneira bastante didática. Bom, esse S4 que eu estou gravando este vídeo agora eu comprei após assistir as aulas do Jefferson e chegou ao Brasil com muito pouco imposto. O tributo que eu paguei foi muito barato comparado ao preço do S4 e ele saiu um preço bem abaixo do mercado brasileiro. Bom, mas a minha mensagem que eu quero trazer com este vídeo é o seguinte. Se você tem dúvida sobre a qualidade do curso do Jefferson, acredite em mim. Eu trabalho há quatro anos com importação e não vi nenhum curso parecido com o dele. E além do mais, ele te dá uma garantia de 30 dias. Ou seja, você não corre risco algum. Então, se você tem medo de comprar o curso dele, se você está receioso, pare de ter receio. Porque ele, você não tem risco algum. Você não corre risco algum. Certo? Valeu. Boa noite. Vou resumir de uma forma rápida aqui a respeito de como importar produtos. O curso é 100% confiável. Podem ficar tranquilos. O Jefferson é uma pessoa de extremamente competência e demonstrou respeito ao máximo com o seu cliente. Procura dar uma atenção a todos, a todas as dúvidas, a todos os questionamentos realizados e feitos no curso. A princípio, você vai ver que o curso está bem mastigado, está bem detalhado. Que você, a princípio, não vai ter dúvidas. Mas a partir do momento que você começa a importar, as dúvidas surgem. É aí que entra a importância daquele conteúdo. Onde você tem um local que você consegue extrair as informações necessárias para concluir o seu processo de compra ou até mesmo pesquisar um fornecedor. Então, pessoal, confiem. Entrem bronca porque o curso é 100%. Um abraço a todos.